E aí pessoal, vamos para mais um vídeo, um vídeozinho extra em relação a chegada do campeão. Hoje mesmo eu postei um vídeo sobre chegada do campeão, nova que chegou nessa semana, no Cerro do BR, que é o do Raikage. Eu já tinha montado a composição, fiz um vídeo, postei lá, só que eu estava lendo os comentários lá e estava muita gente me perguntando se tinha como trocar o Choza. Para mim é muito difícil trocar o Choza, se tinha como botar o Choji, Grande Guerra Ninja também é o lugar dele. Eu testei algumas compras aqui, eu consegui passar com o Choza e o Choji junto. E agora eu fui testar uma comp aqui, sem nenhum dos dois ninjas e eu consegui passar. Então vai ser um vídeozinho extra hoje, mostrando essa composição, porém foi um pouco difícil. Eu consegui passar de primeira, eu não falei nenhuma vez. Porém, teve um momento lá no 3-4, no terceiro combate, que eu quase morri, que o meu personagem principal dessa composição quase morreu. E tem um porém aqui, que os meus ninjas dessa composição estão todas 5 estrelas. É uma formação fácil de se fazer, com Sacon, Chamas, Kabuto e Gai. E é tão fácil de fazer essa composição, que eu tenho todos os ninjas 5 estrelas, porque é fácil de conseguir os fragmentos. Porém, isso pode ser um problema para as pessoas que não tem ele 5 estrelas, talvez falte um pouco de dano, etc. Mas vamos lá. Eu montei essa composição aqui. Nessa chegada do campeão, os ninjas que mais prevalecem nessa chegada é, tipo, ninjas que vão se buffando conforme acontece alguma coisa. No caso, o Chouji e o Chouza, eles se buffam sempre que eles são curados. E nessa composição aqui, com o Sakon e o Kwon, ele se buffa sempre que ele recebe dano. Tem a passiva ali do... Da Marca do Amaldiçoado. Cada vez que é atacado, aumenta o Tajout. Então, ele tá aqui justamente nessa posição aqui, para ficar recebendo o máximo de dano possível. O Gai tá aqui para dar a passiva de aumentar o Tajout e de curar. Então, sempre que o Sakon atacar, ele vai se curar também. O Kabuto tá aqui para dar um pouco mais de suporte também na cura e para engolcar um pouco de clones, para tirar um pouco a pressão. E o Chamos tá aqui porque é o Chamos. Então, talvez, você pode até trocar o Chamos aqui por outro personagem, por outro personagem principal. Pelo Lâmina, talvez, seja até mais fácil. Bom, então é isso. Os talentos são esses aqui. Eu deixei basicamente a mesma coisa da outra composição que eu fiz, só que a invocação aqui agora é o Servo. Para dar uma perseguiçãozinha melhorzinha. E é isso. Eu vou tá cortando agora para a parte de que eu passo, no muito difícil. E... vamos lá. 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 Bom, é isso. Uma maneira mais fácil de passar na chegada do campeão muito difícil com ninjas mais fáceis de se pegar. Porém, tem esse... e até o próximo vídeo. E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL